E é estúdio de Timahilson, Timahilson, o Moral de Palmeiras Esse é Moral E é senhor Alvinha No solinho do cachorrão Ela vai representar Vem fazer a posição Assim ó Quando o cachorrão lançar Lança cachorrão Cachorrão que lançou Ela faz a posição Cachorrão que lançou Ela faz a posição Bunda que bate, bunda que bate Bunda que bate no paredão Bunda que bate, bunda que bate Bunda que bate no paredão Bunda que bate, bunda que... Que que é isso? No paredão, bunda que bate Bate a bunda novinha Bunda que bate, bunda que bate O bunda que bate, bunda que bate, bunda que bate no paredão O bunda que bate, bunda que bate, bunda que bate no paredão Eu quero ver pros manos do paredão, só os bundão assim, ó O bunda que bate no paredão O bundão, 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 e bundão, bundão O bunda que bate no paredão, e bundão, bundão, nossa senhora O bundão, o bundão, o bunda que bate, desse jeito eu não aguento hein novinha Você jogando esse rabão, e pá, pá, pá Tali CDs, o moral de Deus Tops da Rocha Dane Esferas da mídia E aí DJ Marilson, cachorro de raça Guga CDs, esse é o moral No solinho do cachorrão Ela vai representar Vem fazer a posição Quando o cachorrão lançar O cachorrão que lançou Ela faz a posição Cachorrão que lançou Ela faz a posição Bunda que bate, bunda que bate, bunda que bate no paredão Bunda que bate, bunda, bate a bunda Vai não, vem O bunda que bate, bunda que bate, bunda que bate no paredão Bunda que bate, bunda que bate Que que é isso? Isso O bunda que bate DJ Bruno Vicks Esse é cachorro de raça O no paredão Bunda que bate, bunda que bate Agora vai, agora vai Eu quero ver você fazer esse movimento Com o baile do cachorrão assim, ó O bunda que bate, bunda que bate O bunda que bate no paredão Bunda, 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 bunda Baile do Cachorrão Dois F Produções Cachorro de Roça Cola com nós que você se dá bem Você conhece Loh? Lançamento E aí novinha Você conhece Loh? Lançamento Os moleque aqui são macagulaço, hein? Assim, ó! Ô, novinha Deixa de besteira Os moleque aqui Joga sem chuteira Ô, novinha Deixa de besteira Os moleque aqui Joga sem chuteira Almei DJBL E ela joga sem medo Vim rebolando no pelo Vim rebolando no pelo Vim rebolando no pelo Sem brincadeira Vim rebolando no pelo Vim rebolando no pelo Vim rebolando no pelo Novinha Sem brincadeira Fica de boa, não vou derramar Vou parar na hora de atirar Vou parar na hora de atirar Fica de boa, não vou derramar Os moleques jogam sem chuteira Chama Baile do cachorrão E pra cantar comigo Ele, MC Div E aí, Dig Cachorro de raça Dindim Raílson Dindim Raílson O modal de Palmeiras Ô, novinha Deixa de besteira Os moleque aqui Joga sem chuteira Ô, novinha Deixa de besteira Os moleque aqui Joga sem chuteira Aumentei o JBL E ela joga sem medo Vem rebolando no pelo Vem rebolando no pelo Vem rebolando no pelo Só as bravas de verdade Vem rebolando no pelo Vem rebolando no pelo Vem rebolando no pelo Rebola, rebola Ô, fica de boa, não vou derramar Fica de boa, não vou derramar Fica de boa, não vou derramar Eu vou parar na hora de tirar Fica de boa, não vou derramar Fica de boa, não vou derramar Fica de boa, não vou derramar Como é que é? Nada pra elas É o Dig E aí Dig Tamo junto cachorro de raça Tops da rochadeira Fechamento total É sucesso É o Piquet Já tô cheio de tesão Nessa novinha sapeca Ela joga a rabeta E também sua pepeca Fica aí na posição Que agora vou empurrar Vou botar é de com força Só pra você delirar Me botando e botando Me botando e botando Me empurrei a cabeceira Novinha delirando Me botando e botando Me botando e botando Me empurrei foi de com força E a novinha delirando Me botando e botando Me empurrei a cabecinha E a novinha delirando Me botando e botando Me botando e botando Me empurrei foi de com força E a novinha delirando Aquele do cachorro É o Piquet E a novinha Acesse no Youtube Vigil Marilson O mural de Palmeiras Você sabe Já tô cheio de tesão Dessa novinha sapeca Ela joga a rabeta E também sua pepeca Fica aí na posição Que agora vou empurrar Vou botar é de com força Só pra você delirar Me botando e botando Me empurrei a cabecinha E a novinha delirando E botando e botando Botando e botando Me empurrei foi de com força E a novinha foi gozando E botando e botando Que que é isso hein? Empurrei a cabecinha E a novinha delirando E botando e botando Botando e botando Empurrei foi de com força E a novinha delirando E botando 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 Empurrei a cabecinha E a novinha delirando E botando 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 Empurrei foi de com força E a novinha foi gozando E botando e botando Empurrei a cabecinha e a novinha delirante Botão de batalha, botão de batalha Empurrei, foi de com força e a novinha foi gozando Acessem no Youtube DJ Maílson, o Moral de Palmeiras Eu fiquei! E aí novinha? Qual vai ser? Vai chupar ou vai lamber? Ah senhor! Quando tava esquentando, ela pediu pra parar Fica de boa novinha, que eu não vou explanar Na tua casa, na minha casa, eu meto em qualquer lugar Quando tava esquentando, ela pediu pra parar Fica de boa novinha, que eu não vou explanar Na tua casa, na minha casa, eu meto em qualquer lugar Ai amor, vai meter aqui mesmo? Eu meto em qualquer lugar Fica de boa novinha, que eu não vou explanar Eu meto em qualquer lugar Na maloca, na favela, até no meio da rua Eu meto em qualquer lugar Eu meto em qualquer lugar Fica de boa novinha, vem fazendo movimento E aí novinha, vem fazendo movimento Eu meto em qualquer lugar E aí novinha, vem fazendo movimento Eu meto em qualquer lugar Eu não vou esplanar, eu tento em qualquer lugar O cachorrão vai falar, que solinho é esse? Que solinho é esse, impregnante Vina Terrorista, joga aí sem medo Joga esse bumbum bazuca, aqui pros maloqueiros Vina Terrorista, joga aí sem medo Joga esse bumbum bazuca, aqui pros maloqueiros Jogando, jogando, bom Esse hit explodiu, junto com o seu bumbum Jogando, jogando, bom Jogando, jogando, bom Flexiona, vai no chão Sobe danos, rajadão Jogando, bom Esse hit explodiu, junto com o seu bumbum Jogando, jogando, bom Jogando, jogando, bom Flexiona, vai no chão Sobe danos, rajadão Help me Acessem no Youtube DJ Marlinson, o Moral de Palmeiras Mina terrorista, joga aí sem medo Joga esse bumbum bazuca, aqui pros maloqueiros Mina terrorista, joga aí sem medo Joga esse bumbum bazuca, joga assim ó E jogando, jogando o bum, jogando, jogando o bum Esse hit explodiu, junto com o seu bumbum Jogando, jogando o bum, jogando, jogando o bum Flexiona, vai no chão, sobe danos rajadão E jogando, jogando o bum, jogando, jogando o bum Esse hit explodiu, junto com o seu bumbum Jogando, jogando o bum, jogando, jogando o bum E aí cachorrão, chega aqui assim ó Jogando, jogando boom, jogando, jogando boom Flexiona, vai no chão, sobe danos rajadão E jogando, jogando boom, jogando, jogando boom Vai no chão, sobe danos rajadão Jogando, jogando boom, jogando, jogando boom Flexiona, vai no chão, sobe danos rajadão Jogando, jogando o gol Jogando, jogando o gol Flexiona, flexiona sim Help me! Acusou o vírus O vírus da sacanagem Bota o pendrive Tira o pendrive Acusou o vírus O vírus da sacanagem Bota o pendrive Tira o pendrive Acusou o vírus E aí, novinha! Bota o pendrive Tira o óleo Cavalo de Troia Da sacanagem Bota o pendrive Bota o pendrive Acusou assim, ó Assim, ó Tira a bota Tira a bota Tira a bota Tira a bota Bota no pendrive do jeito que ela gosta Tira a bota, tira a bota Tira a bota, tira a bota Botando o pendrive do jeito que ela gosta Didi Maílson Didi Maílson O Moral de Palmeiras Baile do Cachorrão As atualizações de vírus foram atualizadas Assim ó Vou formatar a pepeca tá novinha Vou formatar a pepeca tá novinha Coloquei o meu pendrive, ela ficou excitadinha Coloquei o meu pendrive, ela ficou excitada Tava carregando, vejo o que que aconteceu ó Acusou o vírus, o vírus da sacanagem Botou o pendrive, tirou o pendrive Acusou o vírus, o vírus da sacanagem Botou o pendrive, tirou o pendrive Acusou o vírus, assim ó Acusou o vírus, o vírus da sacanagem Cê gosta da sacanagem, né novinha? Pensa em um tiro e bota Vou tirar, vou botar Veja aí o que vai dar Tira a bota, tira a bota, tira a bota, tira a bota Bota gostosinho do jeito que ela gosta Tira a bota, tira a bota, tira a bota, tira a bota Botando o pendrive do jeito que ela gosta Baila do cachorrão Mais cachorro do que você imagina Um salve aí pros manos do paredão, hein Só cachorro de raça É pra tocar no seu paredão E aí novinha Olha quem tá de volta O cachorro de raça É o piquei É, se eu fiz pra tu descer Então fica à vontade Sacanagem com prazer Pra ficar suave Vem menina nesse clima Que vai começar Abre e fecha pra vintina Que cê vai gostar Ela toma Ela toma Que movimento, hein Ela toma Ela toma Ela toma Ela só não pode chanar Na pregada do cachorro As teclas Cachorro de raça Gravando tudo Fica no estúdio Esse sim é moral É, se eu fiz pra tu descer Então fica à vontade Sacanagem com prazer Pra ficar suave Vem menina nesse clima Mas que quem vai gostar Abre e fecha Quebra e fina Vem, vem delícia Eu quero ver Faz o movimento Com o baile assim, ó Ela toma Ela toma Ela toma Ela toma Ela toma Que delícia, hein Ela toma Ela toma Ela toma Ela faz o movimento Chama, chama Vai Faz o movimento Daquele jeito, ó Ela toma Ela toma Ela toma Ela toma Ela toma Que delícia, hein Fica na posição Fica na posição Que cê vai tocar agora É assim, ó Ela toma Ela toma Vem no sol Esferas da vídeo E aí, Dadá E aí, Marilson DJ Grupo Mixer Acessem no YouTube DJ Marilson O mural de Palmeiras Ai, liga o cachorro O pique dos paredões Ô, novinha Tô clamado em você Tava no seu Instagram Olhando os DVD Tô, novinha Tô chonado Tô em você Tava no seu Instagram Olhando os DVD Uma proposta Vou fazer Cola aqui No meu AP Eu não vou Eu não vou Você só quer me comer Calma, B Calma, B Vai ser só a metidinha Juro que não vai doer Calma, B Calma, B Vai ser só a metidinha Cola aqui No meu AP Calma, B Calma B, vai ser só a medidinha, juro que não vai doer Calma B, calma B, vai ser só a medidinha, juro que não vai doer O nome dele, do meu apê, é marmita, entrou, vira comida Vou te dar uma comida, novinha, vem aqui ó Ô novinha, tô chonado em você, tava no seu Instagram, olhando os TBT Ô novinha, tô chonado em você, tava no seu Instagram, olhando os TBT Uma proposta vou fazer, cola aqui no meu apê Eu não vou, eu não vou, você só quer me comer Calma B, calma B, vai ser só a medidinha, juro que não vai doer Calma B, calma B, vai ser só a medidinha, cola aqui no meu apê Calma B, calma B, vai ser só a medidinha, juro que não vai doer Calma B, calma B, calma B, calma B, vai ser só a medidinha, juro que não vai doer Calma B, calma B, vai ser só a medidinha, juro que não vai doer Calma B, 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 cal